E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano. No canal do Adorant é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou andar, mano, pela primeira vez na minha bicicleta que eu ganhei no esconde-esconde premiado do Renato, mano, é isso mesmo. Olha só essa bike, mano, freia disco, rapaziada, aro 29, ela é própria pra pedalada, tá ligado? Mano, muito, muito bonita, tem várias marchas pra trocar nela, eu nunca andei, mano, então eu não vou saber te falar certinho agora no vídeo porque eu acabei de ganhar ela e é o seguinte, tô saindo agora pra pedalar, mano, também chamei o Gui. E aí, Gui? Chamei o Jamie também? Mano, e vamos pedalar, quero testar essa bicicleta, primeira coisa que eu quero fazer é encher esses pneus que tá um pouquinho murcho, ó, mas, mano, eu vou sair pela cidade de Londrina aí pedalando e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver aonde que a gente vai passar, vamos dar uma volta no lago, como que vai ser a nossa rota? Nossa, rapaziada, olha isso aqui, mano. Ô, e eu queria tanto pedalar com você, Gui, queria pedalar com você, só que eu, mano, também não tinha, não tinha bike. E quando eu ia pedalar, eu levava o Gabs ou o Jameson, ele estava com as duas bikes que tinha na casa, mas agora você tem uma bike, mano, brava. Nervosa. Olha isso aqui. E eu tô comprando aqui, ó, fazer a parte do lago que tá enfeitada e depois de fazer a parte da barragemã, que daí é tipo quase o dobro dessa. De tamanho. Então a gente vai estar dando, basicamente, umas 5 voltas no lago de caminhada. E quantos caiminhos, mais ou menos, daria uns... Então, uns 9 caiminhos. Mano do céu, 9 caiminhos. Ah, mano, tá bom, pra começar assim, né? Essa bike, isso, Gui, o que que ela é? É uma Aro 29. Pra pedalada também? A sua Aro 29 é pedalada, ela não é uma tão equipada, mas ela é muito boa. A sua, ela é quase igual a do Renato, só muda a suspensão do Renato, que é um pouquinho diferente. Sim. E onde troca as marchas, tá ligado? Mas, mano, a sua bike é muito pica. Mano, muito massa. Deixa eu me dar um negócio, nego. Ergue o banco, que se você erguer o banco, fica mais fácil de pedalar, porque se não a sua perna fica assim, ó, pedalando assim, sabe? Ah, tô ligado. Você pega lá com ela mais aberta, que você joga mais. Joga mais, estica mais. E essa aqui, rapaziadinha, o Jaimin, ele tá com a bike que o Márcio ganhou no esconde-esconde. Pedir emprestado pro Márcio se emprestar pro James, né? Pra gente ir pedalar. Mano, mas é da hora. O Márcio se emprestou. É. Uma Viking. Ela é mais pra fazer downhill. Mas, mano, como a gente não vai pedalar tão forte hoje, a gente só vai dar uma volta. E eu quero testar a bike, tá ligado? Quero dar uma volta. Então, mano, Márcio, você tá doido, mano. Partiu. Vamos pedalar. Bora, rapaziadinha. Calma no grau. Ah, entendi. Porque você falou do banco, ó. Eu não consigo chicar a perna. Chama. Tem que chame. Tem que cozinar. Bip, bip. 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 Bora rapaziadinha, tamo aqui mano No lago Igapó de Londrina Mano, olha isso mano Que bike sensacional, juro Desce, desce Duvido se você descer aí, vai Essa é a bike de downhill Se você não descer aí sim Desceu Olha essa bike aqui rapaziada Pra pedalar lá é muito massa Meu Deus Ô Gui Essa bike aqui mano É muito, muito, tipo você vai pedalar Parece que compensa, tá ligado Ah tá Mano Chama rapaziada, olha isso aqui mano Que massa Ô cuidado que tem um buraco aqui hein Cuidado com o buraco Tava olhando o Gui Eu saio do buraco ali rapaziada Que eu corro aqui mano Toda manhã Eu faço esse percurso assim ó Tipo de a pé, tá ligado Às vezes vem eu e o James Às vezes vem eu e o Coronado Às vezes vem só eu Às vezes vem eu e o Renato Mas eu sempre venho Agora o meu parceiro que tá vindo sempre é o James Ele tá vindo caminhar todo dia Aí eu falei assim mano Eu quero Tipo andar de bike mano Porque é muito mais da hora Tipo você ver A paisagem quanto anda ainda Tá ligado Aqui é muito massa Cadê o Gui? Gui Não consigo olhar pra trás sem cair Tendo olhar pra trás sem cair É difícil Nossa eu tô Tô sem equilíbrio na bicicleta Já tá muito alto O banco que você fala? Também tô achando Eu tô com o bumbum lá empinado Rapaziada Agora rapaziada Eu vou Deixar a câmera lá no No George Oia 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 Qual é que bate? Oia Que daí rapaziada Eu vou Vocês vão ver eu andando Eu só tô gravando os outros andando né Quero Quero Me gravando na minha bicicleta nova Quanta bicicleta que é É muito massa rapaziada Juro Molinha Aro 29 Parece quanto mais você pedala Mais longe você vai indo Tá ligado? Tem bastante embalo Ô Gui Aro 29 parece que pega mais embalo né Tem muito mais Tem muito mais ali perto de casa Ah Ô louco Que isso Não conseguimos Se tem essa faixa É só não zoar o negócio É só não passar É só não passar Não aguentei Não aguentei Sai daí Vamos dar a volta O Chose É só não É só E ele levando a cita Tudo embora Já tem um caminho melhor né Pega por aqui Léo Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui A gente vai fazer o mesmo caminho Nós só tá abortando Já pega reto Que nós tá lá na outra barragem Entendeu? Primeira direita Tu pega reta Vem cá Tentar Toma Bora Bora Rapaziada Eles mexem por aqui Não vai dar certo Acho que os caras estão arrumando um bagulho ali A gente não vai passar Não é Tio? Não Eu ia Mas Mas você queria? Eu queria Ali tá interditado E todo dia a gente anda ali Nunca teve Não é Eu vi ali o que ele tava fazendo Não Ele tá colocando os guarda-chuva novo Toda vez eles trocam Os guarda-chuva Mó bonitos Nossa Eu não vou conseguir não Se quebrou Não é Essa bike aqui tá desregulada O O trocador de marcha E eu nem mudei de marcha Tem que regular as marchas aqui Tem que saber Rapaziada É uma coisa que eu não sei É mexer nas marchas Tipo Onde é leve Onde é pesado Eu tô me perdendo aqui Mas eu acho que eu já vou ficar sabendo Eu sei que vou apertando Que a boca tá pesado Que a boca tá leve Aí ó Eu tô olhando pra frente E eu tô pronto de lado Olha o vácuo Tá certo aí? Tá a vontade de vocês? Calma Essa bike aqui não é de correr Deve tá uma ventaninha da pega Um furacão aí na GoPro Nossa, já cansei já Nossa, depois tomou uma aguinha de coco Com uma aguinha Pô, cansei Eu também Não deu nenhuma volta no lado praticamente É que não é pegou subida também Geralmente é só descida O bairro é aberto Já tá na hora Já tá na hora Bota o roxo pra lá Olha o roxo Tá sofrendo Tá mesmo Aí ó Tem essa daí Ó Britadeira, lixadeira Cano de asfalto Opa E aí Aqui Meti marcha No pião Ó Superman Onde nós vai O suco não tá funcionando, né? Não O Acho que é pra cá O Coisa Falou E voltou Será que ele foi lá pedir? Rapaziada Falar uma coisa pra você Olha Canso, hein? Canso Nossa Olha o Gui voltando Rapaziadinha, é o seguinte Pô, deu pra dar uma cansadinha, né? Já deixou Não é mal, acho, né, vai Não é mal, não é, vai E aqui Isso é lá por trás Vai lá Primeira esquerda Tu pega a reta Vem cá Sentar Epa Esse aqui tá fechado Tá fechado? Vai, então Vamos subir, então Lá na barragem, né? Pega alguma coisa pra tomar Bora, rapaziada A regra do bagulho É nunca sair da bike, James Não pode virar aí, seu moço Seu vagabundo Eu também não posso estar aqui Ah, muito obrigado Vamos, James Vou virar pra cá Passar entre os carros Oxi Como que eu tô lá? Olha lá Olha a horneteira lá Oxi, o bagulho ficou pesado Eu quero pra leve, Gui Viado, aqui eu não consegui fazer coisa Mas na hora Já deu uma Mas o meu tá ruim Já deu uma joelhada já no trânsito No coisa da moto Da bike Ah, o meu não vai Eu vou ter que descer, peraí Vamos andar Meu banco virou, viado Não consigo sentar Ah, soltou E agora? Tem algum bagulho aí pra apertar? Não Meu banco soltou Peraí que minha marcha tá pesadíssima Eu consigo subir Não sei mexer nas marchas Ó Aqui é a sexta Terceira O que? Não, sei Vou coisar agora Nossa, o banco ficou muito ruim agora, rapaziada Ixi Não dá pra sentar no banco Ah, não vai dar pra sentar Eu tô sentando aqui, ó Quebrou o banco Soltou Tava solto já Ai, rapaziada Bom, rapaziadinha Deu uma ajeitada aqui no banco Valeu, Gui É nóis Mas, felizmente Parece que não me dá mal Vou andar numa parede agora Ó, cara Meu Deus Ô, Jamie Você tem problema, cara Você tem que parar com isso Mano, é o seguinte, gente O banco deu uma Uma firmadinha, ó Mas, tá vendo que ele tá um pouquinho mole? A gente ia pra um lugar mais longe agora Dando uma volta pra um lugar bem maior Que a gente ia dar a volta, tipo, na nossa casa, tá ligado? Ia subir lá Aí ia dar uma volta pelo outro lago Ia sair lá em cima do outro lado de casa E eu tô com medo desse banco soltar E no meio do caminho ia ficar sentando no cano Que cano! No cano! Que cano! Aí a gente vai portar a missão, vamos Vou tomar uma aguinha de coco E amanhã É diferente Aí, tipo assim Pois é, um teste hoje, tá ligado? Um teste drive na bicha Mano, gostei da bicicleta Agora é olhar o da bike Valeu! Bora! Opa, bom! A bike do bicho ainda é da hora, hein? Olha o Jamie, mano James! Cuidado! Mano Gostei da bicicleta, tá ligado? É, aro 29 Achei que o bagulho Você pedala pouco e anda muito É... É uma bike de pedalada Eu só tinha que ter visto esse bagulho do banco antes Eu pensei que não ia soltar o banco Ó, chama, filho Tomar um caldinho de cano agora Tomar água de coco Ó, prender a bicha aí, ó Chama, filho Ó os kits dos meninos Pega, filho Ó o kit Brabo Dos meninos Menino da pecuária, tá bom Esqueça tudo Ó a sequência das bikes É um monstro Ó, agora é só na EP A gente pega reto Vira direita Vem cá, Tietchan Tá no papo Mano, eu tô viciado nessa música Boa, né? Ah, pronto Top, top Pô, só vou querer uma aguinha Uhum Tomar uma aguinha Uma aguinha de coco e... Marcha Rapaziada, tava indo embora aqui, ó E teve outro probleminha Essas bicicletas que o Renato comprou É da Shopee Mano, o James quase levou um capote Nossa, e tava vindo um carro ainda Ainda bem que eu deu tempo de eu sair correndo Ah, foi engraçado Eu acho que tem que levar essas bicicletas Pra dar um aperto É, porque a gente falou assim Vem direto da fábrica Aí os caras não apertam muito Não Não quebrou nem nada Eu sei Eu vou falar pro Márcio Você quebrou Vai aí, Márcio Tamo indo, Gui Tamo indo O Gui tá lá na frente Esperando, coitado Já tô com a equipe Tá tudo novinho Ai, mano, foi engraçado Soltou isso aqui, ó Soltou esse parafuso aqui no pedal O que você ainda tá? Já vai pedalando com o pé só Só vai pedalando com o pé? Bora Agora Gui Essas bikes que o Renato comprou da Shopee Deixa eu falar lá Você viu o que aconteceu? Aí eu vi um Ai Aí eu vi um pedaço no chão E o pedal pra fora Eu Ah, não, mano Vai fugir Ele foi pedalar Aí o pedal escapou E ele Rapaziada, ele vem assim, ó Segura aqui Vai, é Ele vem assim, ó E foi pedalar O pé escapou O pedal escapou ali Ai Ai Onde é? O James Para no trânsito, viado Que isso, James Olha o 9 metros Pedalar Você não consegue jogar? Quebrou Ah, lá em casa Eu não coloco Rapaziada, vamos partir pra casa Que se rolê aqui Vai 10 minutos Vai morrer Daqui 10 minutos O James Vai ter cuidado Senão vai ser Escontrado lá no hospital Isso aí Bora Bora pra casa então, molecada Não sei se é pra gravar Pode Esse rolê tá muito engraçado, mano O Léo O Léo tá se acostumando A andar de bike ainda Eu ando já faz um Um meizinho já Tô acostumadinho Vai, Léo Marcha E ó Essas bikes é boa pra, ó Bagral, fi Ela é muito boa pra dar grau Ela tem marcha E a chama, fi É só aprender Mano Que rolê insano, velho O Chozen voltou Com a bike quebrada O Léo também Eu tô sendo o único Que tá salvo aqui ainda É porque Eu tenho que apertar Apertar os parafusos, né? Eu acho que ela veio nova Eu acho que ela comprou Do AliExpress Não veio apertado Essas bikes Eu vou cascar Bora, mano Bora, bora 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 Bora, Léo Um rolê mais da hora, né? Tá o que? Fala pra nós, James A bike tá mão no braço Mão no braço Ela anda pra um lado e pro outro Ele tá pedalando com Ele tá pedalando com Pega a chave e o motor não ligou Oxi Oxi Ai, não aguento esse Chozen Chozen É isso, mano Vamos partir pra casa E lá em casa Não é work Bora Bora, rapaziada A gente pegou Acabou Ih Boa 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 Aqui nem enfrentei Boa Aqui acabou o freio Cadê o freio? Chegamos Mano, de verdade Bom, rapaziadinha, chegamos E aí, Jamie? Foi da hora ou não foi? Eu sou o Lopim Nossa Aí, rapaziada Mano, soltou o pedal Depois vai apertar Levar na bicicletaria Tem que levar pra apertar Porque, mano Às vezes pode soltar outra coisa Quando a gente for pedalar O freio também Senti que não tá tão freante Ele tá Não tem freio não O seu? Tava livre O seu não O meu tá novo Tem que gastar ele Pra ele começar a grudar, entendeu? Você viu que eu comecei a gastar já? Eu vi Acabou Bom, rapaziada Chegamos aqui em casa Realiza Cachorrinho Então é isso, mano Se você gostou desse videozão Deixa o like, mano Testando a bicicleta nova Que eu ganhei nos contos Esconte premiado do Renato Mano, achei top demais a bicicleta E amanhã, mano Tem mais A gente vai dar a volta por lá, ó A volta que eu falei na casa Que a gente ia dar É nesse lago aqui, ó Aí dá a volta por lá Sai ali Aí vem e volta Entendeu? Então é isso Vou deixar o vídeo Se você gostou Deu? Vai do? Não é? Pum Tchau 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 Tchau.